Música Oi gente! Agora eu vou apresentar para vocês o diretor dessa atração, que é o Lucas Gentil. Lucas. E o nosso diretor artístico, que é o pai dessa ideia, Fernando Pérez. Bom dia! Oi gente, bom dia! Bom dia, muita gente. Obrigada pela presença. Gostaram no nosso cenário? Sim! Sim, sim, sim. Será que sim? Vocês vão todos bem. Eu amei! Como é que nós começamos, Marisa? Vamos hoje. Lucas, fala um pouquinho do programa, do formato e depois o vídeo que ele fez. Bom dia, obrigado por ter vindo. O programa da Marisa Talk Show vai ser exibido todos os sábados, às 12h15. É para ser um programa informal, casual, aquele encontro de amigos de sábado à tarde. Aquela programa a gente recebe dois convidados, eles interagem tanto no papo quanto em ações. teremos ações exclusivas para eles aqui no programa e eles também participam de quadros físicos do programa. A gente tem um micropone aberto para a plateia. Muito humor. É mais diversão do que humor, diversão, diversão, né? A Marisa não é uma humorista, eu também não, mas a gente busca mais uma diversão destinada a toda a família, né? A gente está muito feliz que a gente conseguiu ter a atenção com a Marisa, porque sabendo que ela nasceu em 2002, mas em 2002 não é um choque. Eu acho que todos os filhos eram bem profissionais aqui, né? Meus filhos eram precídios em 2003, tá? E, às vezes, eu ainda fui trabalhando juntos, né? Ela merece, ela faz o que merecer. Acho que o ponto, o problema é um talk show, sim, um talk show. Um dia do Nilo, um dia do Santos, um dia do Vial, só que a gente não busca o humor. A gente busca a diversão. A vitória do Morro, por conta do Oscar, né? E a gente... A gente... A gente tem convidado o Oscar e o Vial, o Vial, o Vial nasceu. Não, não eu. Não tem nem o que. Nossa. E... Em casa faz quatro anos de trabalho. Por que o Oscar? Por que o Oscar? Porque ele estava desempregado. Não, não. O Oscar é... É porque o dono tem um humor físico, né? Ele tem um humor físico. É um homem. Então, acho que ele achou que ter um homem como corta ponta também é muito legal. Então, ele... O Oscar tem a propriedade de falar com os olhos. Né? Ela é muito inteligente. Ela é muito eficaz. Então, ela vai ser a doadora de inteligência. Oceagão. Então... Física jurídica. Dá uma quebrada. Né? Então... É... Então... É... É... Então... É... É... A gente fez um promo pra apresentar pra vocês. Peritivo. Oi, gente! Finalmente! Chegou o grande dia! Uhul! Estrela o meu programa! Pelo fim de 18 anos, já tem o meu próprio programa! O que que faz? O que? O que? O Oscar? Pois não! O que é a vontade? Peraí! 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 Você é o Oscar Filho! Eu não sou. Eu não sou. Não. O pessoal me confunde muito com esse rapaz. Que legal te encontrar. Poxa! A gente batendo por feliz também, viu? Que legal. Que legal mesmo. A gente só fica me andando pro SBT, né? Ah, é? Pro SBT? Isso! Hoje eu vou apresentar o meu programa pela primeira vez. Com vocês! Marisa! 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 No jogo de palco eu atreveito, o Tassi, o que é meu... É meu... É meu... Meu elecone, o raios do meu irmão! Apresenta! apresentadora, gemiana, empoderada, florena, e agora de velhas intermináveis, Fernanda Sonda. Bom dia, Priota, desculpa o atraso, falo como é a minha vida, né? Alma de esgrima, origami, mandarim, balé, jazz, francês, ginástica por sério, são várias coisas que eu não consigo nem saber, é muita coisa pra mim mesmo. Mas é. Ué, quem que é essa garota? Essa garota é. Amiga, não tá lembrando de mim? É. Não. Não? Não. É que você não é a máxima da série. Vem, Fernandinha! Muito bem, meu forte. Porque a gente tá no Submarisa. Vem, Fernanda! 2021 comวaziada é uma�� pro slержô meu. Morreu a filha do escritório. Morreu a filha do escritório meu. Morreu a filha do escritório. Minha filha do escritório né? Morreu a filha do escritório de viagem do escritório de viagem do escritório. Morreu a violência do escritório de viagem do escritório de viagem do escritório Certains. Esse é o tipo de coisa que você não fazia, né, Marisa? Essa é a nossa divã da sabedoria. O Oscar, se tudo está pedindo a internet, não perdão nada, vai dar suíço pra gente. E a gente vai respondendo tudo a sabedoria, né? Nossa, barriga de cabela. Eu vivi 32 anos da minha vida sem mostrar meu corpo. Porque antes de fazer a bariátrica, eu pesava 150 quilos, eu tinha vergonha. Depois que eu fiz a bariátrica, eu não aceitei mais, hoje eu tiro foto de qualquer jeito. Aê! Eu acho que essa resposta acabou de matar ele em qualquer comentário com o seu corpo. Porque eu não vou hoje nele, gente. Tá incomodado muito certo, né? Não vou nem ir em pé. Pedrinho aí, Matheus. Inicie agora o penílogo. Desafio dos Marshmellons. O que perde? É a dupla mente do Arnaldo Vai lá, Marisa Vai, Marisa 3, 2, 1 Se a visão do poder da tentação Vigar você, não vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Se a visão do poder da tentação Vigar você, não vamos lá Vigar você